Música 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 O que é isso? o que eu vou dizer hoje você vai e agora e eu e eu vou dizer que você vai que você vai Música 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 aqui está aqui, estava no lugar, ele disse que ele estava no lugar, ele disse que ele estava lá. Vamos nos dar um destino de um destino. Você tem que você gostar de um destino. Como você gostar de um destino? Mãe 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 M eu tenho que... Mareza? 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 My austro koreca. Mareza? Ca lardo? Mareza? Bom! Mareza? 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 A CIDADE NOVA Gó que seja o sol, o sol, o sol, o sol, o sol... Gó que seja o sol, o sol... A CIDADE NOVA 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 o 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